Esta foi uma sessão de janeiro, de um rio nesta gota, que vai continuar, o rio vai continuar a correr até o mar. Em março estaremos cá novamente e iremos voltar a percorrer todo este caminho de conchas, de barcos transparentes e de surpresas que não vou dizer mais. Então convidamos a todos para estarem presentes, é uma sessão, um concerto para bebês e crianças, com suas famílias, venham mergulhar connosco nesta gota.